Olá, comunidade educativa La Salle. Estamos no nosso quarto episódio do La Salle Cast. E essa temática é uma temática bem significativa. A língua inglesa abrindo portas para o mundo. E os nossos convidados são muito especiais. Hoje estamos com o professor de inglês Arthur Alves, o nosso estudante da terceira série Leandro Kendi e a nossa coordenadora do programa bilingue Dalila Lacerda. Sejam todos muito bem-vindos. E dentro dessa temática, falar inglês abre portas para o mundo. Afinal, embora não seja o idioma mais falado no planeta, é a língua padrão de comunicação, mesmo em países cuja língua oficial não é o inglês. Por isso, aqui no La Salle Águas Claras, o desenvolvimento da língua inglesa já começa lá nos pequenininhos, na Crest 3, e vai até o nosso ensino médio. Nesse podcast, nós iremos falar sobre essas frentes, sobre o programa bilingue, o IAR La Salle, o programa de dupla diplomação e a possibilidade de intercâmbio cultural. Ao longo deste podcast, nós vamos também explorar alguns mitos e verdades sobre o ensino e a aprendizagem de uma língua estrangeira. E, para começar, apresentamos nossa coordenadora do programa bilingue, Dalila Lacerda, que vai falar para a gente se é mito ou verdade. Escola com programa bilingue é igual escola bilingue? Oi, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. E, na verdade, é mito. Essa questão de a escola com programa bilingue ser confundida com uma escola bilingue é muito comum por conta do termo, da terminologia. Mas, na verdade, para uma escola ser considerada bilingue, ela precisa ter de 30% a 50% da carga horária, do currículo, sendo ministrada em inglês. Então, inclusive, com componentes curriculares, como matemática, arte, ciências, sendo dados em inglês. E o nosso caso não é esse. A gente tem um programa bilingue, que é uma carga horária mais estendida de língua inglesa. Então, hoje nós temos, na maioria dos nossos níveis de ensino, cinco aulas semanais, ou seja, encontros diários, em que o foco é a aprendizagem da língua inglesa, mas não necessariamente por meio de outros componentes curriculares. E o nosso professor Arthur Alves, quantas aulas você dá por semana? Por semana são, considerando todas as turmas, 35 aulas. Então, pegando ali a cada turma, são cinco aulas. Então, diariamente, nossos estudantes têm contato com a língua inglesa, seja durante um horário, seja ali durante o período em que eles estão em casa, sempre revisando, fazendo ali alguma atividade relacionada ao que a gente aprende em sala de aula. Então, esse contato com a língua inglesa é essencial para o desenvolvimento mesmo na língua estrangeira. E essa coordenação, Dalila, como é que é feita através do trabalho de toda essa programação do IAR La Salle, com os professores, esse acompanhamento? A gente faz reuniões periódicas, semanais. Então, as equipes se reúnem de acordo com o nível de ensino em que estão inseridos. Então, a gente tem as nossas reuniões com a educação infantil, com o fundamental anos iniciais e com o fundamental anos finais. Em alguns momentos, toda a equipe do bilingue, porque, embora sejam de níveis diferentes, todos têm a contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem do idioma. E aí a gente discute os temas que estão mais atuais nessa atmosfera do ensino de língua inglesa. A gente trabalha as questões pedagógicas, a gente compartilha experiências, que é muito bacana, acho que é a parte mais significativa, inclusive, dessa troca entre os professores, para que a gente possa sempre aprimorar o nosso trabalho junto aos nossos estudantes, na nossa comunidade. Kendi, você aprendeu inglês desde pequenininho? Ou como é que foi esse seu processo? Desde pequenininho, sempre eu tive esse contato com a língua inglesa, tanto na escola como em outras fontes, que acredito eu que seja uma coisa muito importante não ser unicamente exclusivo da escola, ter contato com filme em inglês, lendo legenda, qualquer outra coisa que você possa interagir com essa língua, além de só estudar a sua gramática, é fundamental para você aprender a falar, porque lentamente, por mais que você não perceba tanto, você vai pegando um sotaque ou outro, lembrando de uma palavra ou outra, e é igual uma criança aprendendo a falar seu próprio idioma. Você vai crescendo, você vai interagindo com ele, e uma hora ou outra você começa a falar ele naturalmente. Então, essa convivência constante com a língua inglesa é muito importante para o meu periodizado. E para, por exemplo, meu irmão também, é exatamente da mesma forma. Ele já aprende inglês tão cedo quanto eu, se não mais cedo que eu. Eu acho que isso é bem significativo, não é, Dalila? A gente poder também trazer para esses meninos essa importância de estar escutando uma música, de estar vendo as séries em inglês, com legenda em inglês. O que mais? Ou até sem legenda. Ah, é verdade, não é? À medida que o estudante se sente mais confortável com o idioma, a gente até incentiva que, de repente, ele pegue, por exemplo, um filme que ele já conhece a história, o enredo, e assista aquele mesmo filme em inglês, sem legenda. Porque aí ele já lembra da história, já faz, consegue fazer associações, e o vocabulário que vai chegando novo ali vai sendo assimilado naturalmente. Então, isso que o Kendi falou realmente procede. Quanto mais fontes de informação a pessoa tiver de acesso ao idioma, melhor. Inclusive, na nossa educação infantil, a gente faz um trabalho nesse sentido. A gente estende o aprendizado do idioma para fora da sala de aula. A gente tem uma bag, que a gente chama de bilingual bag, que a gente tem itens ali dentro dessa bolsinha que são levados para casa para que a criança possa brincar com os pais, fazer leituras de livros, utilizar o idioma num contexto fora da sala de aula. Justamente para ter a oportunidade de usar o idioma como um instrumento. não só como fim. Acho que à medida que a pessoa vê o idioma como um meio de comunicação, e não só como um componente curricular que eu preciso tirar uma nota para alcançar uma determinada finalidade acadêmica, isso passa a ter significado na sua vida. E é nesse sentido que a gente fala sobre inglês abrindo portas para o mundo. O Kendi tem a experiência da dupla diplomação, e acho que para ele isso é muito verdade, porque ele usa o idioma para se comunicar com os professores dele. Então, olha que rico isso. Ele usa o idioma não só como algo que ele está aprendendo, mas algo que ele está podendo se comunicar por meio dele. Então, é muito rica essa experiência, né, Kendi? Então, até no programa, é exatamente isso. Eu não estudo inglês. Tenho uma aula de inglês, mas é mais parecido com uma literatura, não exatamente inglês. Eu estudo as matérias da dupla diplomação não é para eu estudar o inglês em si. É para eu estudar uma matéria em inglês. É diferente do que só aprender a língua. Eu estou constantemente treinando a língua, não exatamente estudando a língua, se é que você me entende. Tem várias matérias diferentes, e todas são, tipo, bem amplas, bem interessantes, e exatamente isso faz eu melhorar ainda mais o inglês, meio que só por osmose, sabe? Só porque por estar lá, eu já vou interagindo com a língua. Tipo, vou dar um exemplo, que é a aula de criminologia que eu estou fazendo. Uma aula completamente... Criminology. Muito chique. É completamente diferente de só estudar o inglês. Então, mas eu estudo inglês, leio todos os slides que passam lá em inglês. Então... Isso... Perdão. Isso é algo que nós trabalhamos desde o início, desde a educação infantil, que é justamente essa ideia. Nós não damos aula de inglês. Nós damos aulas em inglês, justamente, utilizando o CLIO como metodologia, que é o ensino do conteúdo aliado ao ensino da língua. Então, é algo que vem sendo trabalhado com eles desde pequenos e acaba atingindo ali o seu rápido, tendo sua conclusão, seu desfecho no ensino médio. E, Candy, você falou de aula de criminologia. Você tem, assim, uma gama de possibilidades de aula que você pode estar escolhendo? Sim. Tem algumas opções no final, na verdade, do ano eu recebi algumas opções, mas, basicamente, eu, no caso, eu sei que os estudantes são diferentes, alguns tem duas, alguns tem... No meu caso, eu tenho três matérias. Inglês, economia agora, e um opcional. Pode ser criminologia, tem fotografia digital, tem habilidades de manejo de convivência. Tem uma grande gama ali, só que você só pode escolher uma. Eu acabei por escolher criminologia esse ano. Que bacana. Eu acho a mais interessante ali no meio. Não, isso é muito bom, né? Então, eu acho que essa parceria também que a escola tem, Dalila, acho que enriquece muito o currículo dos meninos e eles saem com o diploma em português e em inglês, é isso? Você pode falar sobre isso? A proposta da dupla diplomação, como o próprio nome já traz, é justamente essa possibilidade de estudante finalizar o ensino médio com o diploma brasileiro, que é o padrão, e o diploma americano. Então, o currículo que é estudado paralelamente, ele é complementar. E ele vai de acordo com o que é exigido pela regulamentação do currículo americano. Então, ele tem essa validade no exterior e não só nos Estados Unidos, o que é muito interessante, porque, embora ele seja um diploma americano, ele é aceito em outros países, né? Então, isso acaba agregando ao estudante a possibilidade de tentar uma universidade fora do Brasil, né? De realmente abrir portas para o mundo. Então, acho que o Kendi ainda está pensando no que vai fazer. A gente já trocou uma ideia sobre isso, né? Mas existe essa possibilidade, inclusive, de talvez desbravar aí territórios estrangeiros, né, Kendi? É, o próprio programa disponibiliza no site deles lá, porque é um estudo completamente online, uma lista de universidades no próprio Estados Unidos de interesse. Fala bem certinho cada uma. Eu, como ela disse, ainda estou pensando aí, não posso afirmar nada. Mas tem essa oportunidade aí liberada para os estudantes desde o ano passado. Por mais que eu não esteja, que ano passado eu não estava a, tipo, a um passo de sair do ensino médio, já estava essa oportunidade desde cedo para eu já ir vendo o que eu gostaria de fazer. Que bacana. E, Dalila, eles podem fazer isso a partir de que ano? A partir do nono ano, né? Então, o que muda é o planejamento de como essas matérias, né, como essas disciplinas vão ser distribuídas. Mas, no fim das contas, os créditos exigidos são os mesmos. Então, o estudante que ingressa no nono ano tem um pouco mais de tempo para diluir, né, esse currículo do que o estudante que ingressa, por exemplo, na segunda série, que também é uma possibilidade. Então, eles podem ingressar no nono, na primeira ou na segunda série. No caso do Kendi, ele já entrou na segunda série. Então, foi corajoso, porque é o período mais curto de tempo que tem. Mas, tem tido muito sucesso aí nesse processo dele. Então, é por isso que eu tenho três matérias para fazer. É, exatamente. Além das matérias normais... Além da escola, mais três. Tem que ser muito organizado, né, para dar conta. Mas, que bacana. Eu acho que é um diferencial da escola poder ofertar isso, né, e você está podendo também cursar, né, associado à terceira série do Ensino Médio. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Isso aí. Então, agora eu vou passar aqui para o Arthur e vou fazer uma pergunta aqui para ele, para ele falar para a gente se é mito ou se é verdade. Aprender um idioma durante o período de alfabetização pode atrapalhar o processo das crianças? Mito, mito. Aprender inglês ou qualquer outro idioma, francês, espanhol, enfim, russo, alemão, não vai gastar, vamos dizer assim, o cérebro da criança. Ela vai, ela tem nessa primeira infância justamente vários caminhos abertos para esse desenvolvimento. E, lógico, que existem até casos de crianças que, entre aspas, criam seu próprio dialeto, seu próprio idioma. É verdade. Acabam brincando. Aprendem português e espanhol e acabam criando ali meio que uma terceira língua justamente por meio desse processo de experimentação. O aprendizado de uma outra língua acaba ajudando até na plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar em situações diferentes. Então, por mais que o aprendizado da língua em si já seja um benefício muito grande, há algumas outras áreas na vida infantil, na vida futura da criança, que serão positivamente impactadas também com esse aprendizado. Eu vou até pegar o gancho ali do que o Arthur falou, porque existem estudos que comprovam isso, de que a criança bilingue, ela consegue desenvolver algumas habilidades com muito mais facilidade do que uma criança monolíngue. E, quando a gente fala de uma criança bilingue aqui, a gente não está falando só daquela criança que mora lá no Canadá e que fala português com os pais e fala inglês na escola. Não, a gente está falando de bilinguismo de uma maneira geral. Hoje em dia, a gente sabe, inclusive, que o bilinguismo, ele extrapola essa questão de a criança ter duas línguas maternas. O bilinguismo vai além disso. Na verdade, uma criança pode ser considerada bilingue quando ela fala português fluentemente e compreende o inglês, por exemplo. São tipos diferentes de bilinguismo, mas existem. E, mesmo nesse tipo de bilinguismo, digamos, um pouco mais passivo, existem benefícios. Então, esse contato com o idioma, ele é totalmente positivo, sem dúvida. Então, a gente trazendo isso um pouco, o sucesso no aprendizado de um idioma é diretamente proporcional à relação que o estudante estabelece com esse idioma? Eu acredito que sim. Eu entendo que isso seja uma verdade, porque não só no âmbito do idioma, do aprendizado de um idioma, mas do aprendizado de uma maneira geral. A gente vê relatos, inclusive, dos estudantes que, por exemplo, são muito interessados por matemática e têm uma facilidade muito grande de aprender a matemática. Por quê? Porque você tem um vínculo com o idioma, com a disciplina. E, no caso da língua inglesa, você pode criar esse vínculo com o idioma se você sentir que é significativo para você. Que aí volta naquilo que a gente estava falando antes, de você entender que o idioma pode mudar a sua vida, ele pode te abrir horizontes. Então, é isso que a gente procura fazer aqui no La Salle. Inclusive, um dos nossos objetivos do programa, do programa We Are La Salle, é justamente proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente que favoreça o aprendizado, porque a gente acredita que sim. Quando há um ambiente favorável, quando o estudante está interessado naquilo que ele está aprendendo, quando ele vê significado, com certeza o sucesso vai ser alcançado de uma maneira mais efetiva. A gente é que utiliza alguns materiais, livros, e quando essas crianças levam esse material para casa, e o pai e a mãe não têm intimidade com a língua inglesa, como proceder? Como isso pode acontecer? É um dificultador? Sim, sem dúvida, isso acaba gerando um receio na família, que às vezes não tem o histórico de falar inglês, fica com medo de pronunciar errado. Mas hoje a gente tem vários acessos que até muito pouco tempo atrás a gente não tinha, que são facilitadores. Então, a gente pode, por exemplo, usar o próprio YouTube como uma ferramenta de pesquisa, claro, sendo feita a devida seleção do tipo de canal, enfim, mas, por exemplo, para pesquisar músicas infantis, existem canais de músicas infantis extremamente pedagógicos, que podem facilitar nesse aprendizado. O próprio material que a gente envia, os livrinhos, ah, eu estou com dúvida numa pronúncia de uma palavra. Você procura facilmente um dicionário online que vai te dar o acesso à pronúncia, e aí você pode praticar com a sua criança, e aí você está aprendendo inglês com a criança. É até um fator motivador. Então, assim, você vê que seu filho, sua filha está ali nesse processo de aprendizagem, por que não se dedicar a aprender junto? E, assim, usar a criatividade, porque a criança, na verdade, está pronta, como o Arthur falou ali na primeira infância, principalmente, o cérebro tem uma plasticidade incrível. Então, assim, isso é trabalhado dentro de sala de aula, e os pais podem, de repente, fazer uma brincadeira. Ah, você sabe me mostrar onde está a Apple? E aí a criança tem que buscar, ah, mas eu não sei falar maçã em inglês, um exemplo. Então, procura para mim uma maçã e me diz como que você fala isso em inglês, sabe? Então, existem maneiras, estratégias de trazer isso para o universo da família, mesmo quando a família não fala, não é fluente no idioma. E, Arthur, você como professor, você já pegou várias faixas etárias? Sim, sim. E você vê, assim, os menores, eles falam com mais facilidade, eles não têm vergonha, os maiores, como é? Tem uma diferença entre eles? Acho que isso é bastante relativo. Claro que, de uma maneira geral, a criança é mais desinibida, ela, entre aspas, liga menos para a opinião dos colegas, ela quer se jogar, seja para aprender, seja para brincar, seja para o que for. Agora, nós temos também no Ensino Fundamental 2, imagino também que no Ensino Médio, o Kendi deve ter uma vivência um pouco maior do que eu nesse quesito, mas estudantes que também conseguem ali se dedicar exclusivamente para o seu aprendizado, sem se importar tanto com o julgamento ou algo que possa ocorrer de negativo na sala de aula. E os projetos, Dalila? Temos mais projetos aí, além da BAG, a gente tem outros projetos bacanas aqui no colégio? Sim, sim. A gente tem a Menina dos Olhos dos Estudantes, que é a Bilingual Week, a nossa semana bilíngue. Os meninos, o Arthur pode falar até melhor que eu sobre isso, porque os meninos ficam na expectativa, né? Com certeza. Quando a gente anuncia que está chegando a semana bilíngue, porque é um momento em que a gente realmente para as nossas atividades, né? Regulares, digamos assim. Então, a gente deixa ali um pouquinho de lado o livro didático, né? E aquela aula mais clássica, né? E a gente traz outras vivências para eles. Então, assim, acho que o Kendi não chegou a vivenciar isso porque ele é de tempos anteriores, né? Mas a gente para ali uma semana para falar sobre culinária, né? Para falar sobre arte, para falar sobre música. Temas que realmente são do interesse dos meninos, né? De acordo, claro, com a sua respectiva faixa etária. E ter essa vivência realmente de imersão, né? Que é o que a gente acredita que faz toda a diferença no aprendizado do idioma. Porque falando sobre outros temas em inglês, isso desperta no estudante a sensação de... Nossa, eu consigo, né? Nossa, eu consegui usar o inglês para isso. Para falar de um tema que me interessa. Então, é bem interessante esse projeto da Semana Bilingue. Não sei se o Arthur quer complementar alguma coisa aí nesse... Sim, não, com certeza. É uma experiência muito bacana. Porque, como até a própria Darila falou, é meio que a potencialização da imersão no idioma. Porque esse é o foco do nosso programa Bilingue, né? É trazer não somente o inglês como uma disciplina, né? É você trazê-la como uma ferramenta, como um meio de comunicação. E quando você, de uma certa forma, chega de lado momentaneamente o livro didático, você coloca o estudante num ambiente 98,7% em língua inglesa, é uma experiência que eles acabam levando para o resto do ano letivo, para o resto da vida acadêmica deles aqui no La Salle. Enfim, é uma experiência que marca bastante a vida dos nossos estudantes. E aí, uma outra coisa que a gente valoriza muito é a leitura. Isso não só o programa Bilingue, mas o La Salle, a voz claro, de um modo geral, né? A gente tem diversos projetos nessa área. E aí, nós desenvolvemos esse ano o Passaporte da Leitura, né? Que é um projeto que a gente faz em parceria com as professoras regentes no Fundamental Anos Iniciais e na Educação Infantil também. Mas que a gente traz também para o Fundamental Anos Finais, trabalhado de uma maneira um pouquinho diferente, que é a proposta de o estudante poder ler também em inglês, né? Porque a gente acredita que é uma outra forma de input, né? É uma outra forma de estar ali exposto ao idioma e de melhorar o vocabulário, a fluência na leitura. Então, a ideia é que os estudantes leiam, preencham esse passaporte e vão ganhando carimbos à medida que vão preenchendo, né? É como se fosse realmente um passaporte real, né? Em que você recebe ali os carimbos quando você chega ao seu destino. Então, a gente tem também esse projeto do passaporte. E, recentemente, a gente fez a nossa primeira edição do We Are La Salle Day, que foi um projeto um pouco mais direcionado ali para o quinto ano, né? Que é o ano em que a gente tem... Um dos anos em que a gente tem a certificação. Então, foi com esse objetivo mais de preparar os meninos, né? De trazer um pouco de ludicidade, mas praticar realmente as habilidades que são trazidas nas certificações. Então, foi o projeto mais recente, né? Saído do forno aí. É, eu acho que foi um projeto bem bacana, porque a gente conseguiu juntar as quatro instituições aqui do DEF. E acho que foi um sucesso, né? Acho que a garotada aproveitou bastante e conseguiu o objetivo, que era falar inglês, né? E poder ter essa integração, né? Entre eles. Essa imersão, né? Essa imersão, muito bom. E com o objetivo principal, que era realmente fazer uma preparação para a prova de proficiência de Cambridge, né? Isso aí. Então, a escola já tinha, né? O projeto Ciranda da Leitura, né? Onde os meninos vão até a biblioteca. E, nesse processo, com o projeto do programa Bilingue, eu acho que a escola também fez um espaço, né? Do English Corner. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, a gente tem um espaço muito privilegiado na biblioteca, com um acervo riquíssimo em língua inglesa, né? Que atende desde os pequenininhos aos maiores, né? E é um espaço muito gostoso, porque as crianças, especialmente da educação infantil, têm ainda esse encantamento, né? Pelo storytelling, pela contação de história. Então, além de terem a possibilidade de levar os livrinhos para casa, de fazer essas leituras com a família, né? De conseguir realmente ter um avanço na parte da leitura, eles também têm a possibilidade de visitar a biblioteca com seus professores. Então, normalmente, os professores sentam ali no tapete, né? Fazem a leitura coletiva. É um momento de troca, né? Muito legal. E as crianças têm essa oportunidade de interagir em inglês sobre uma história lida e contada para eles em inglês, né? Então, já é todo esse universo imaginativo, né? Da criança que é trazido para o inglês. Então, é muito bacana. Isso é trabalhado tanto no projeto, né? Como em sala de aula também, né? Sempre que possível, a gente traz essa parte da literatura, da contação de história, para o universo infantil. Então, todos os níveis conseguem ir para a biblioteca infantil, fundamental, para que isso possa ser vivenciado. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Que coisa boa, né? Então, agora eu vou passar aqui para o Arthur, né? Falar um pouquinho sobre o Yair La Sain Dei. Como foi isso, Arthur? Foi uma experiência fantástica, assim, maravilhosa. Para nós, do corpo docente, para os nossos estudantes, né? Felizmente, conseguimos juntar os estudantes das quatro unidades do La Salle aqui do DF. E tivemos uma manhã inteira de sábado trabalhando vários aspectos da língua com os estudantes. Nós passamos ali por quatro hipercampos, né? Foram, basicamente, quatro continentes ali, né? Agraciados, contemplados no nosso sábado. Passando por atividades de estrutura, de vocabulário. Nós tivemos também listening. Nós tivemos o reading. Também tem reading. Em que a gente conseguiu abordar a língua. A gente conseguiu fazer esse processo de imersão dos estudantes na língua inglesa. De uma maneira que a gente não conseguia chegar a esse nível. Porque foi... Eu posso atestar. Foi 100% do tempo em língua inglesa. E você conseguia ver no olhar das crianças quão maravilhadas elas estavam ali. Com todo esse processo. Com tudo que estava acontecendo ao redor. E aquele... Encantamento. Aquele encantamento. Mas acaba até meio que sendo um clichê. Só que todo clichê tem um fundinho de verdade, né? Eles gostaram muito porque eles aprenderam brincando. Então, a gente consegue avaliar que eles tiveram um ganho muito grande na língua inglesa. Só que eles acabaram meio que nem percebendo. Porque foi tudo tão lúdico. Tão criativo ali. Que foi uma experiência fantástica para os nossos estudantes. Então, eles nem pensavam em português. Eles só pensavam em inglês. De maneira alguma. De maneira alguma. Não dava tempo, né, Arthur? Não dava. Não dava. Era o tempo inteiro. Inglês, inglês, inglês. Vem pra cá, vai pra lá. E a melhor forma de aprender, no fim, quando você nem percebe o que você aprendeu. Mesmo que você realmente ganha muito conhecimento. Meio que... Espontaneamente, né? É espontâneo. E você acaba aprendendo ali e realmente você nem percebe. Mas você realmente aprende muito. O que a gente consegue fazer é essa percepção, né, Kent? Quando você vê isso acontecendo, né? A gente tem a certeza de que isso tá, né, é uma imersão, né, que você faz e aí você, sabe, poxa, aconteceu, né, de uma forma... É, eu sou estudante, né? Eu experiencio isso. É, vocês também acreditam. Afinal, como dizem, todo mundo é estudante. Desde sempre para sempre também. Todo mundo aprende a todo momento. Por mais que eu, em algumas áreas, falando de outras coisas aqui também, coisa que eu gosto de fazer, coisas da minha área. Aí, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa diferente e é a mesma coisa aqui da escola. Então, como eu disse, vocês professores devem aprender também toda hora um aluno ou outro. Eu vejo isso na minha sala. Um aluno ou outro fala alguma coisa, o professor já não sabe, explicam. E vai aquela troca de conhecimento, troca de informação muito interessante. É verdade. E quando é zona de interesse nosso, né, aí a gente vai buscar, né? Isso aí só melhora ainda. É, é fato. Então, aí a gente falando um pouquinho sobre as certificações, né, Dalila? E aí, vamos para o mito ou verdade, né? As certificações de proficiência são válidas somente em países falantes da língua inglesa? Mito total. Porque, na verdade, as certificações de proficiência, né, que aí a gente tem uma gama hoje em dia, né? As mais conhecidas são TOEFL, Cambridge, IELTS, né? Entre outras. A gente trabalha com as certificações Cambridge, né? Porque, inclusive, nós temos a parceria com a Cambridge Education, né? Utilizamos o material Cambridge, que é reconhecido mundialmente, né? E é um dos objetivos, inclusive, do nosso programa, é certificar os nossos estudantes, porque a gente vê a importância disso justamente porque é reconhecido internacionalmente. Não só em países que são falantes da língua inglesa, né? Mas em países do mundo inteiro. Então, você chega no Japão, você chega em países da África, você chega em países de qualquer continente, né? Com a certificação de proficiência Cambridge, você tem esse reconhecimento, né? Então, é muito interessante para o estudante, pessoalmente, ter essas certificações, porque é uma forma de você mostrar para o mundo que você é falante de inglês, né? E aí existem níveis diferentes, de acordo com a faixa etária, né? De acordo com o nível linguístico que o estudante já alcançou, né? Mas todas elas têm esse reconhecimento internacional. Então, é realmente um privilégio ter essa certificação. E, para nós, como escola, é um privilégio poder ofertar isso para os nossos alunos, né? Então, como a gente vinha falando, o Yair La Salle dele foi voltado para preparar os estudantes, né? Para as habilidades que são trabalhadas, que são testadas ali nesse exame. Mas a gente tem também exames de proficiência sendo aplicados para os nossos estudantes do nono ano, né? Então, sempre no fechamento dos ciclos ali, a gente oferta isso para os nossos estudantes, né? A gente fica muito feliz de ver que eles têm conseguido alcançar bons resultados, né? Porque isso é sinal de que eles estão, de fato, se desenvolvendo na língua, né? E podendo usar toda essa bagagem que eles carregam fora daqui, né? Para além aí da escola. Muito bom. E falando sobre a sua experiência internacional, Kendi, como é que foi isso? E aí, aproveitando esse gancho também para a Dalila falar sobre o intercâmbio, né? Que é outra parceria que a gente tem para que a gente possa abordar todos os nossos projetos. Em questão de intercâmbio e para fora estudar, nunca tive muita experiência. Até que eu entrei nesse programa B-Link com a dupla de formação, só ano passado. Então, até o primeiro ano do ensino médio, todas as experiências que a gente tanto bateu cabeça aqui foi só filme, série, essa experiência com a língua, nada muito de experimentar. E durante esse tempo que eu ainda não tinha experimentado mais falar na língua, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para Little Rock, mais especificamente. Conheci a madrinha do meu irmão, que ela mora lá. E eu não conseguia falar muito. Eu ficava mais ecoado. Eu sabia, eu entendia completamente o que as pessoas falavam. Só que eu não tinha essa manha em conseguir falar tão bem lá. Exatamente porque existem duas partes na questão do aprendizado em inglês. Aprender a língua, que eu acredito que é devidamente fácil, vamos dizer assim. Porque, como eu disse, assistindo coisa você vai acumulando. Só que aí a grande dificuldade vem na hora de falar. Que muita gente entende, mas não quer falar. Outro exemplo, um exemplo disso também é da minha família. Eu sou, parte da minha família é japonesa. Eu tenho uma prima, que é do Japão. Ela vem aqui e ela entende o que eu falo. Ela fala em japonês e eu entendo o que ela fala. Mas a gente consegue falar na língua do outro? Não. É vergonha. A gente não consegue falar. Então ficam um falando em japonês, o outro respondendo em português. É. E a gente se entende ali. Porque no final é exatamente isso. Essa dificuldade maior de aprender uma outra língua é saber falar ela tão fluentemente. Porque uma hora ou outra, por nervosismo, você vai acabar travando em alguma palavra ou qualquer coisa assim. Mas então você hoje se sente muito mais seguro para conversar no idioma do que nesse período, por exemplo, que você esteve fora. Com certeza, afinal. No programa mesmo, eu acho que de semana em semana eu estou falando como professor de coisas mundanas, assim. Tipo, de jogo. Triviário. De jogo, que é algo que eu gosto tanto e ele também gosta tanto. Porque é um jeito muito bom de aprender a falar a língua, porque no final você está falando sobre o que você gosta. Diferente de falar de alguma matéria, assim, que você não goste tanto, quando você fala o que você gosta, você acaba, de certa forma, perdendo ali um pouco da vergonha. Porque você quer falar aquilo, você se sente confortável no assunto, por mais que você não esteja falando a sua língua. É uma sensação muito boa, assim, conseguir falar de algo tão mundano, algo tão, tipo, pessoal, como um jogo que eu joguei com um professor em inglês. Sim. Sim. Aí volta naquilo que a gente estava falando antes, né? Da relação com a matéria, né? No caso. Nesse caso, a gente não está falando de inglês só como uma matéria, só como um componente curricular. Mas acaba que, se você tem uma boa relação com o idioma, você consegue ter uma fluidez maior, né? De uma maneira mais natural. É muito interessante isso. E, para você que teve essa experiência de intercâmbio cultural, né, junto com o grupo que você acompanhou e também outras experiências que você já teve também, o que você fala disso? É importante? Você recomenda? Eu recomendo, assim, com muita tranquilidade, com muita segurança. Acho que quem pode, né, investir nisso deveria, porque o intercâmbio, ele é uma maneira de o estudante não só aprender inglês, né, melhorar o seu inglês, ter essa vivência no idioma, ou não só na língua inglesa, às vezes, né, pode ser um intercâmbio por um outro país que fale outro idioma, mas também é uma experiência cultural, né, é uma experiência de vivência mesmo, de você saber se virar num país que não é o seu, numa cultura que não é a sua, com pessoas que têm pensamentos diferentes, ter que comer uma comida que, às vezes, você não gosta, né, que é diferente daquilo que você está habituado em casa, é você experimentar estar longe dos pais, né, no caso dos estudantes que fazem o intercâmbio quando mais jovens, né, você ter essa coisa de não ter alguém pra cuidar de você o tempo inteiro e de você ter que realmente se virar. Então, é um crescimento, é um ganho muito grande para a pessoa, né, não só para o estudante, mas para o ser humano. É sair da zona de conforto, exatamente isso. É, inclusive, eu tive essa vivência não tão jovem quanto os meninos que foram conosco, né, no intercâmbio recentemente, mas eu já era adulta, né, já trabalhava e tudo, mas foi uma experiência desafiadora para mim também, e eu já falava o idioma, já, já, né, tinha viajado para outros lugares, não fora do Brasil, mas para outros lugares, mas você vivenciar, é, estar imerso numa outra cultura, né, num outro clima, tudo isso é um aprendizado, né, então, é, sem dúvida eu recomendo de olhos fechados, assim, quem puder, faça a sua mala. É isso, pessoal, eu acho que foi um bate-papo muito rico, né, muito proveitoso, e estamos chegando ao fim, né, do nosso La Salle Cast, a língua inglesa abrindo portas para o mundo. E como nós observamos ao longo desse bate-papo, como o inglês pode ser uma ferramenta poderosa, tanto como um meio de comunicação, quanto como potencializador de oportunidades de vida para nossos estudantes. Agradeço a nossa coordenadora do programa Bilingue, Dalila Lacerda. Eu que agradeço. O nosso estudante, que esteve aqui presente com a gente, Leandro Kendi, da terceira série do Ensino Médio. Muito obrigada. E o nosso professor, Arthur Alves, que também esteve presente aqui, né, também contribuindo para esse momento. E a gente convida sempre os nossos pais, a nossa comunidade educativa do La Salle, para que participe, para que acompanhe o nosso La Salle Cast, que faz parte da nossa programação. Obrigada a todos.